Minha dúvida sofreu, pois o pastor me luta se esqueceu Só te ouvir uma voz, de sentir teu amor Só te pronunciar o teu nome Jesus, meu Senhor, minha dúvida sofreu, pois o pastor me luta se esqueceu Jesus, meu Senhor, que te sofreu, pois o pastor me luta se esqueceu Jesus, meu Senhor, que te sofreu, pois o pastor me luta se esqueceu Jesus, meu Senhor, que te sofreu, pois o pastor me luta se esqueceu A honra e salvação